Fala pessoal, tudo bem? Professor Latifi Neto falando aqui. Estamos nesse bloco destinados a estudarmos direito tributário, a disciplina mais linda que vocês já sabem, sem mistério, sem mistério nenhum. E nesse bloco especificamente iremos falar sobre a interpretação e integração da legislação tributária. Então qual é a melhor forma, qual é a forma que a legislação nos ensina a interpretar a própria legislação tributária e como que se integra a legislação tributária nos casos concretos? Como é que funciona? Vamos lá? Bem, começando então pela interpretação da legislação tributária. Por que a gente diz interpretação? Como a gente está falando de um ramo do direito e como vocês bem imaginam, você que é operador do direito ou você que ainda que não trabalhe com o direito, mas sabe como é que funciona, você vê que no direito tudo depende. Você está estudando vários ramos do direito, constitucional, administrativo, tributário, penal, civil e tudo mais. E aí no direito tudo depende e depende de uma interpretação porque você tem determinados casos em que pode ser que uma determinada lei, um determinado artigo, um determinado dispositivo legal nos traga uma interpretação dúbia. Acontece diversas vezes. Que é inclusive tema aí de emérito de diversas discussões nos nossos tribunais superiores ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal, no STF. Quando pessoas interpretam uma determinada legislação da forma que lhe for mais conveniente. Isso é muito comum acontecer e gera aí vários ajuizamentos de processos judiciais em âmbito nacional. Então, o CTN, vocês vão ver, ele busca reduzir ou minimizar as chances de interpretações dúbias por meio dos seus próprios dispositivos. Então ele vai nos ensinar como é que nós devemos interpretar a legislação tributária. Então é sobre isso que nós vamos falar basicamente nesse primeiro momento, nesse bloco. Que depois disso nós iremos falar também sobre a integração. Então, sobre a interpretação ainda, de olho na tela, está aí. Que inicialmente, né, cumpri destacar que o direito tributário, ele é pautado sobre atos ou negócios regulados por normas de direito privado e não normas de direito público. Sendo assim, para que haja análise de um fato gerador, por ser norma de direito privado, né, por exemplo, por vez é necessário que saibamos a definição daquele que tenha praticado o fato gerador com base dos conceitos do direito civil, né. Porque o direito tributário em si, ele é um ramo do direito público. Mas, mas, é, na interpretação aqui da legislação, por vezes, devemos nos valer do direito privado. Como é o direito civil? Você está muito acostumado a ouvir assim, ouvir assim, ah, o fato gerador do tributo tal é esse. O fato gerador do IPTU, por exemplo, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de um imóvel localizado na área urbana. Tu fala, pô, beleza, show de bola, já sei qual é o fato gerador do IPTU. Artigo 32 do CTN. Mas, calma, você fala beleza, show de bola, vamos prosseguir, porque você já tem inserido no seu conhecimento, né, o que é a propriedade, o que é domínio útil e o que é posse, primeiro momento. No segundo momento, você também já sabe, já está enraizado em você, o que é o imóvel localizado na área urbana. O que é um imóvel, né, um bem imóvel que esteja numa zona considerada urbana. Mas, o que eu quero dizer para vocês, que, na verdade, nesse da zona urbana, eu, o CTN também diz no seu parágrafo primeiro do artigo 32. Mas o fato é que, para que você interprete este fato gerador, inicialmente você aprendeu os conceitos do direito civil, ou seja, o que é um bem imóvel, o que é a propriedade, o que é a posse e o que é domínio útil. Isso você tem no código civil, ou seja, o conceito dessas palavras. E aí, quando chega no direito tributário, que fala que o fato gerador do IPTU é a propriedade, domínio útil ou a posse de um imóvel, de um bem imóvel localizado na área urbana, você já sabe interpretar diretamente ali no ramo tributário, porque esses pequenos conceitos fracionados você já teve no direito civil. Entende? Agora, quer dizer, então, que o direito tributário vai depender do direito civil? E a resposta é negativa. É óbvio que não. Aqui, diversas vezes, eu utilizei para vocês a expressão por vezes. Então, por vezes, você vai ter a ideia conceitual de institutos que você aprendeu lá no direito civil. Perceberam? Então, de todo modo, na hora de interpretar, de aplicar a lei, a legislação, no caso aqui, a nossa, né, a tributária, utiliza-se, ainda que haja uma interseção entre esses dois ramos, como aparece tributário junto com penal também, né, você vai interpretar o direito tributário da forma que a lei tributária, assim, dispuser, e não as outras leis. O artigo 109 do CTN, vou colocá-lo na tela para vocês, ele fala assim, ó, os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, ó, direito privado, como, por exemplo, o direito civil, que a gente acabou de falar. Então, ele serve a pesquisa de definição, como eu falei agora, o que é posse, o que é propriedade, o que é um bem imóvel, né, é, utiliza-se para pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas olha aqui, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. Então, uma coisa depende da outra, independe da outra, melhor dizendo, tá, é apenas para analisar conceitos, definições, mas não efeitos. Perceberam a diferença? E aí, galera, você tem o seguinte, é, um exemplo aqui, o artigo 113 do CTN. O artigo 113 do CTN, ele trata aí das obrigações tributárias. E aí nós temos duas obrigações tributárias, obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória, respectivamente, nos parágrafos primeiro e segundo desse artigo, o artigo 113, é, obrigação tributária principal é aquela cuja obrigação é de pagar, é de dar, é uma obrigação de dar em pagamento, e aí você paga tributo ou multa, né, então quando alguém está pagando um tributo ou pagando uma multa, nós temos aí a obrigação tributária principal. Mas além dela, nós temos uma obrigação tributária acessória, que é aquela obrigação de fazer ou não fazer. Então, ao mesmo tempo que você tem a obrigação tributária principal de pagar o ICMS, por exemplo, um estabelecimento comercial, aquele estabelecimento precisa cumprir também obrigações tributárias acessórias, como declarar o ICMS, emitir nota fiscal. Então, ou seja, são outras obrigações diferentes do pagamento, né, são as chamadas acessórias. Pergunto para vocês, tá, pergunto para vocês, se vem uma lei, se é publicada uma lei estadual isentando o ICMS de determinados estabelecimentos comerciais, ao qual este hipotético que eu acabei de falar para vocês esteja enquadrado, então é uma lei de isenção, isentando as operações em determinado ramo de atividade comercial. E aí, o que vai acontecer? Esse estabelecimento vai deixar de pagar, estar dispensado legalmente ao pagamento do ICMS, não vai precisar pagar. Se ele não precisa pagar, ele não precisa, então, cumprir com a sua obrigação tributária principal, perceberam? Que é a obrigação de dar em pagamento. Artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Mas eu lhe pergunto, ele vai deixar de emitir nota fiscal? E a resposta é não. Se eu tenho certeza, você está falando, não, nota fiscal eu tenho que emitir, pô, até porque eu sou consumidor, eu tenho o direito de levar. Então, reparem, que neste caso, a publicação de uma lei isentando determinado tributo, no exemplo que eu acabei de falar para vocês foi o imposto do ICMS, a isenção vai atacar apenas a obrigação tributária, vai surtir efeitos, né? Na obrigação tributária principal, mas não afeta a obrigação tributária acessória. Quer dizer, no direito tributário, a obrigação acessória, que é a obrigação tributária acessória, independe da obrigação tributária principal. O que é diferente do direito civil. Lá no direito civil, você tem uma obrigação principal de pagar, por exemplo, de pagar um determinado valor no contrato, e, além disso, pagar a multa em juros, né? Uma obrigação acessória em relação àquele contrato. Além disso, de prestar um determinado auxílio a outro contratante durante o tempo lá do contrato, enfim. Se no direito civil a obrigação civil principal deixar de existir, a obrigação civil acessória também deixa, porque a acessória só surgiu em razão da principal. Ela está vinculada à principal. Então, o artigo 109, quando ele diz para a gente que utiliza-se os princípios do gerar direito privado, como o direito civil, apenas para definições, conceitos e interpretações, mas não aplica-se para definição dos respectivos efeitos tributários. São diferentes efeitos. E as obrigações estão aí como um grande exemplo. Que, embora lá no direito civil a obrigação acessória depende da principal, está vinculada à principal, no direito tributário, a obrigação tributária acessória independe da obrigação tributária principal. Perceberam? Então, mais uma vez aí, nós temos o princípio da especialidade. Onde o direito tributário é regido pelas normas estritamente tributárias. Beleza? Bem, passado isso, ou melhor, reforçando isso, além disso, a gente interpreta o direito tributário, ou as normas tributárias, de uma forma literal. Para não haver dúvida, para reduzir, e como eu disse, minimizar qualquer chance de interpretação dúbia, o CTM trouxe o artigo 111 para a gente com o seguinte texto. Presta atenção. Interpreta-se, literalmente, a legislação tributária que disponha sobre... Então, nós temos aí, né? Suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias, acessórias. Quer dizer, o artigo 111 do CTM nos ensina que as normas tributárias devem ser interpretadas literalmente. Literalmente. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Imagina você, nós temos lá as causas de suspensão do crédito tributário, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que estão previstas no artigo 151 do CTM. Está aqui no artigo 111, primeiro inciso, diz que as causas de suspensão devem ser interpretadas literalmente. E aí, essas causas, como eu mencionei, estão no artigo 151. Lá no Cicum, existem seis hipóteses de suspensão. Moratória, depósito, recursos, depósito montante integral, reclamações e recursos administrativos, concessão de eliminar em sede de mandato de segurança, concessão de eliminar autoterno antecipada e outras ações judiciais e o parcelamento. Eu poderia, então, pedir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por um outro meio distinto daqueles previstos no artigo 151 do CTM, e a resposta é não. A resposta é não porque o 111 fala que a interpretação do CTM é literal. Então, esse rol que aparece no 151, por exemplo, é um rol taxativo e não um rol exemplificativo. Perceberam? Porque a interpretação é literal. Existe um caso que aconteceu, inclusive, durante muitos anos, sobre a Lei 7713 de 88. A Lei 7713 de 88 é uma lei que trata, que tem lá no seu artigo 6º, algumas hipóteses patológicas de isenção do imposto de renda. Então, você tem um quadro de patologias onde, se a pessoa, o sujeito passivo, estiver enquadrado em uma daquelas patologias, ele não vai precisar, ele pode ser isento, requerer a isenção do imposto de renda. E aí, dentre as isenções, dentre as patologias, melhor dizendo, tem lá escrito cegueira. Então, houve uma primeira discussão há um tempo, dizendo o seguinte, ah, é cegueira. Só que não menciona se era uma cegueira dos dois olhos ou de um olho só. Se é uma cegueira bilateral dos dois olhos ou se também pode se enquadrar, nesse caso de isenção, aquele sujeito passivo que só tem, que perdeu a visão apenas de um olho, monocular. E aí, houveram, na época, algumas pessoas que entraram com o pedido de isenção, porque comprovaram a cegueira de um olho só, mas não do outro. E aí, a Receita, ela dizia que não, a União, a União, a União dizia que não, não, não vamos isentar o imposto de renda porque você só é cego de um olho e não dos dois. Então, isso foi levado a juízo, a demanda judicial e o STJ disse o seguinte, olha só, calma aí, o que a lei tributária, que a lei 773 de 88 é uma lei tributária, o que ela diz? Cegueira, acabou, ela só menciona cegueira. Ela não diz que é cegueira dos dois olhos ou de um olho só, ela menciona cegueira. e o artigo 111 diz que a interpretação da norma tributária deve ser literal. Então, quem é cego de um olho é cego, da mesma forma que quem é cego dos dois olhos. Então, neste caso, houve a concessão da isenção para aqueles que comprovaram uma cegueira monocular, porque não deixa de ser cegueira, não tem outro nome, pô. Então, é pela literalidade mesmo da norma do artigo 6º lá da lei 773 de 88. Agora, também aconteceu, e o STJ disse que não, surdo-mudo, surdos e mudos também vieram a requerer na época a isenção do imposto de renda. E aí, nessa época, naquela época, o STJ disse que não, não, já você não pode. E não pode, você não tem direito. Não tem direito por quê? Porque não tem surdo-mudo. Ah, mas, por analogia, a gente também pode requerer. Por que que acontece? Não está lá, mas a gravidade do surdo-mudo se equipara à do cego. Por que não? Tudo bem, você pode alegar isso, é um bom fundamento, inclusive, para a época. Mas, o CTN diz que a gente tem que interpretar a norma tributária de forma literal. literal. Então, se é de forma literal, é preto no branco. Está escrito lá surdo e mudo? Não. Surdez? Não. Então acabou, então não. Então não é isento. Entenderam? Então, norma tributária para ser interpretada literalmente. bem, com isso, a gente vai falar agora também do artigo 112. O 111 fala da aplicação literal da lei e o 112 vai trazer para a gente as hipóteses em que a lei ela será mais benéfica, uma interpretação mais benéfica. E aqui eu tenho alguns apontamentos para chamar a atenção de vocês que são importantes para fins de prova. Diz o artigo 112, a lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidade interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida. Quanto? Em caso de dúvida, quanto? Então repare o seguinte, isso aqui se equipara, é como se fosse lá no direito penal chamado indúbio pró-réu. Ou seja, na dúvida para o réu. Lá no direito penal, de acordo com indúbio pró-réu, é assim, se houve a dúvida se aquela pessoa cometeu ou não cometeu o crime, ela vai ser absolvida. Então na dúvida, em favor do réu. Mais vale mais vale um é um culpado solto do que um inocente preso. Entenderam? Então o indúbio pró-réu em outras palavras, um pouquinho de direito penal aqui, né? Então o indúbio pró-réu ele dizia isso, mais vale o inocente perdão, mais vale um culpado solto, porque a gente ficou em dúvida, não conseguiu comprovar a tipicidade daquela pessoa, né? Então mais vale um culpado solto, um criminoso solto do que um inocente preso. É muito mais gravoso um inocente preso do que um criminoso solto. E aí, da mesma maneira, a gente analisa aqui no direito tributário. Existem casos em que a interpretação da legislação tributária, da norma tributária, ela vai se dar de forma mais favorável. a gente vai interpretar a lei ou a norma, melhor dizendo, da forma que for mais favorável ao sujeito passivo, ao devedor do tributo. Agora, presta muita atenção, porque isso aqui é, assim, é muito fácil de escorregar em prova com o artigo 112. Porque ele diz assim, que serão interpretados de forma mais benéfica, vou até botar na tela para vocês, a lei tributária que define infrações ou que lhe combina penalidades. Repararam? Não estamos falando em nenhum momento, vou botar aqui embaixo, que é diferente de tributos. Então, a lei vai ser aplicada à lei mais favorável quando se falar em infrações e não tributos. Por quê? Isso significa o seguinte, eu tenho uma lei que ela reduz a multa. Eu vou aplicar a lei e a outra que não reduz. Então, eu estou falando de uma forma bem grosseira. Aí você fala, eu vou utilizar qual a lei? Eu vou utilizar a lei que reduz, porque a lei é mais benéfica. É mais benéfica quanto a infração. Multa é infração. Se eu receber a multa porque eu não paguei no vencimento, ou seja, é uma sanção, uma penalidade. Então, eu posso utilizar a mais benéfica. Agora, eu tenho uma lei que aplica uma alíquota de 5%, uma determinada operação. E uma outra lei que aplica a alíquota, posteriormente, de 2%, então, de 5% para 2%. Eu vou aplicar a lei de 5% ou a de 2%? Se o fato gerador praticado foi a época da lei de 5%, ainda que ela tenha sido revogada ou modificada, serão aplicadas em 5%. Ué, Latif, mas 2% é mais benéfico. É, mas o 102% não fala que será aplicada a lei mais benéfica ou a norma mais benéfica em caso de redução de tributo. Então, prestem atenção, gente, isso é muito cuidado que cai muito em prova não tem gente que erra. Não é redução de tributo, mas sim de penalidade, de tais infrações que essa lei mais benéfica é aplicada. Então, olha só, diz lá, a lei mais favorável, então, ela será utilizada, será aplicada em caso de dúvida, claro, tem que ter dúvida também, quanto a capitulação legal do fato, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato ou a natureza ou a extensão dos seus efeitos, a autoria, a imputabilidade ou a punibilidade e ainda a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Tá bom? Então, de novo, não se aplica na instituição ou majoração dos tributos. Com isso, galera, a gente vai para o nosso último ponto aqui, já falamos da interpretação da lei tributária, né? E aí, vamos falar agora da integração da lei tributária, de que forma que ela é, né, é, é, integrada, o que a gente pode agregar à lei tributária, à legislação tributária? Então, nesse capítulo, a gente vai tratar aqui, deixa eu voltar aqui, que, não obstante o mandamento de interpretar a legislação tributária de forma literal, que a gente acabou de ver, tudo que vem do homem não é perfeito, né? Claro que não. Se fosse assim, a gente não teria aí várias discussões de inconstitucionalidade, de legalidade. Daí pode acontecer de uma determinada lei ter sido elaborada de forma falha, equivocada, dotada de lacunas que dificultam a sua interpretação por quem opera. Então, o que acontece? O que o CTL fala? Se você não conseguir interpretar de uma forma mais fácil a sociedade com determinada norma, você pode agregar, integrar a sua interpretação, integrar aquela norma a alguns institutos, são quatro institutos, inclusive, que são a analogia, que você vai interpretar utilizando a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais do direito geral, os princípios gerais do direito público, melhor dizendo, e a equidade. Então, a analogia é o princípio gerais do direito tributário, o princípio gerais do direito público e a equidade, é o que você vai poder utilizar. Vamos aprender sobre isso agora. E, mais ainda, como que isso pode aparecer em prova? Vamos lá. Olha aqui. Primeiro, quem vai nos ensinar é o artigo 108 do CTN, que diz o seguinte, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará, presta atenção, marquem aí, sucessivamente na ordem indicada, sucessivamente na ordem indicada. Então, o que vocês vão ver aqui, ou seja, a ordem que você vai utilizar esses institutos aqui, serão sucessivas. Analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais do direito público e equidade. Eu não posso, então, começar a tentar interpretar uma lei falha, uma falha tributária com a equidade, porque existe uma hierarquia entre estas situações. Eu, necessariamente, preciso começar pela analogia. Se eu não conseguir utilizar a analogia, aí eu parto para os princípios gerais do direito tributário. Caso eu também não consiga interpretar por meio destes princípios, eu me socorro dos princípios gerais do direito público. E aí, por fim, não conseguindo utilizar nenhuma das três hipóteses anteriores, aí sim eu chego na equidade. E eu, obrigatoriamente, devo observar a ordem dos incisos do artigo 108. O que a banca faz? Inverte na tua prova. Mas é fácil. Por que é fácil? Porque antes de eu explicar para vocês o que significa cada coisa, você vai aprender que nós temos aqui o famoso ATPE. ATPE. Então, quando se fala em integração, é o ATPE. ou seja, nós temos aqui a analogia, os princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e a equidade. Então, T de tributário, P de público, que aqui esses dois são os princípios, e E de equidade. ou ainda até o Pedro integra. Até o Pedro integra, que eu tenho aqui o AT e aqui o PE de Pedro. fica mais fácil só o ATPE ou ainda numa frase bonitinha. Se você se chama Pedro, vai lembrar de você aqui no artigo 108. Beleza? O emprego da analogia não pode resultar na exigência de tributo não prevista em lei, até porque em razão do princípio da legalidade o tributo só pode ser cobrado, instituído ou majorado mediante lei anterior que o defina. Não posso ter tributo sem lei. Então, uma analogia não cria tributo. E o parágrafo segundo diz que o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Vamos ver os conceitos aqui desses quadros, essas quatro formas de integrar a legislação tributária. Então, nós temos a analogia. A analogia nada mais é que a aplicação de uma norma jurídica existente a um caso não previsto mas que lhe seja semelhante. São situações análogas, parecidas. Então, aquele caso que eu falei para vocês do surdo e mudo vem sendo discutido inclusive na atualidade. O caso do surdo e mudo em relação à cegueira por analogia. Então, está tentando buscar analogia. Bem, princípios gerais direitos tributários. Se você já teve aula de princípios, se eu não conseguir utilizar analogia, aí eu parto para os princípios, sei lá, isonomia, anterioridade, legalidade, você vai tentar utilizar retroatividade, ou seja, todos os princípios tributários. Não conseguir utilizá-los, aí sim eu parto para os princípios de direito público. como, por exemplo, a supremacia do interesse público sobre o privado. Se aí sim eu não conseguir utilizar, aí eu vou chegando à equidade. A equidade, ela pode ser definida como um abrandamento do rigor da lei ou aproximação da justiça ao caso concreto. Muito cuidado para não confundir equidade com igualdade. na igualdade as pessoas estão em situações iguais, nas mesmas condições. Na equidade não, na equidade você oferece um direito para três, quatro, cinco pessoas que estejam em condições diferentes, mas você aplica, você oferece determinado, a lei, no caso, está oferecendo um determinado direito de modo que aquele menos favorável fique em condições párias com o mais favorecido, por exemplo. Tudo bem? Existe um desenho clássico sobre a igualdade e a equidade onde a igualdade nós temos um muro com três pessoas com tamanhos iguais e caixotes iguais. Ou melhor, três pessoas com tamanhos diferentes e caixotes diferentes. Assim, você tem, por exemplo, um muro aqui, lá vou eu desenhar, eu tenho um muro aqui e esse tem uma pessoa grande, você tem um outro menor e um outro menor ainda. Então, foram dados caixotes do mesmo tamanho para todos eles, representando a igualdade, isso aqui é igualdade, só que a igualdade por vezes não vai favorecer todo mundo, repararam? Deixou esse cara aqui, vendo mais ou menos do outro lado do muro e esse aqui sem enxergar, porque ele é menor do que o primeiro. botei todo mundo sem braço, deixa eu botar um bracinho aqui para dizer que pronto, com o braço. Agora, qual que seria o bacana aqui? É você aplicar, você aproximar casos para atender todo mundo. Então, neste caso aqui, você deveria dar, por meio de uma lei, um caixote maior para aquela pessoa menor para que ela possa enxergar, aí um pouquinho, um caixote menor do que esse aqui, mais de moda fazer ele se enxergar e um bem menor para esse aqui, mas ele vai enxergar e todo mundo aqui vai ficar na mesma posição. Então, isso é equidade e não igualdade. Tudo bem? Galera, ficamos por aqui com mais um bloco, beijos e abraços, bons estudos e até a próxima. Valeu! Tchau!